Eu choro, feito menino sorão, bebo pra sair da solidão Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer você Calcinha preta, ando tão amargurado, sem você do lado pra me dar amor Porque você deixou esse cara que te ama e te fez na cama ser uma mulher Porque me abandonou Eu deixei os meus amigos por você, deixei de jogar baralho e me beber Te amar demais, foi o meu erro Feito um bobo entreguei meu coração E em troca recebi gratidão Eu choro, apaixonado por você, bebo pra tentar te esquecer Eu vou desmantelado sem o seu ador Eu choro, feito menino sorão, bebo pra sair da solidão Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer você Calcinha preta, ando tão amargurado, sem você do lado pra me dar amor Porque você deixou esse cara que te ama e te fez na cama ser uma mulher Porque me abandonou Eu deixei os meus amigos por você, deixei de jogar baralho e me beber Te amar demais, foi o meu erro Feito um bobo entreguei meu coração Feito um bobo entreguei meu coração Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer Eu choro, apaixonado por você, bebo pra tentar te esquecer Eu vou desmantelado sem o seu ador Eu choro, feito menino sorão, bebo pra sair da solidão Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer Ando tão amargurado, sem você do lado pra me dar amor